Quando goianos, os turistas, vão para o exterior, ou até mesmo no Brasil, em cidades do sul e outras cidades do país, eles ficam impressionados de como o poder público dessas cidades limpam os parques. Nada disso. Não é isso. O grande nó da questão é que os usuários dos parques não sujam os parques como se surja por aqui. Basta olhar num parque bonito como esse aqui do Flamboyant ou qualquer outro. Vai no dia seguinte, após um dia de frequência e você vai encontrar todo tipo de tranqueira. Eu vi aqui hoje latinha de coisas de cerveja, eu via que hoje energético, balinha, até fraldas usadas o pessoal joga no parque. E aí, quem que tolera limpar isso todo dia em um parque grande? Olha o custo para a cidade disso aí. Então, vamos fazer como fazem as pessoas civilizadas em qualquer parte. Isso chama-se civilização. Olho no olho. Não vamos sujar o parque. Você não sujando torna muito mais fácil limpá-lo. Pense nisso na próxima vez que for a um dos bons parques da cidade.